O setor pecuário brasileiro teve que acelerar a produção para atender a demanda mundial em 2020. Segundo analistas de mercado, a previsão é de que essa tendência se mantenha. Os desafios para crescer, reduzir custos e produzir cada vez mais e melhor são inúmeros, mas toda equação mostra que o caminho não é abrir mão de tecnologia. A Fabiana Fontana, analista de inteligência de mercado da ADSM, tem mais informações. Ela foi entrevistada pelo Cairo Rodrigues. Bom dia, Fabiana. Bem-vinda aqui ao nosso programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro programa de 2021. E eu já gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como que fechou o ano de 2020 para a pecuária no Brasil e para a ADSM. Na nossa conversa do início do ano, a gente falou que ia ser um ano excelente, muito bom, e nenhum analista estava prevendo o Covid, né? Então, em cima desse contexto tão desafiador que a gente passou em 2020, o agronegócio como um todo e principalmente o setor pecuário teve um desempenho incrível aí, né? Muito por conta do trabalho do produtor, dessa análise dele aí durante todo esse ano. Também foi um ano de exportações puxando muito a demanda aí por carne lá fora. A gente pode destacar a China aí como um grande comprador. E por outro lado, um outro fator que foi a oferta restrita. A gente está aí num ano de baixa aí de oferta por conta do ciclo pecuário. E esses dois fatores em conjunto fizeram com que a nossa rouba ficasse aí batendo patamares históricos durante todo o ano, né? Então, do ponto de vista do produtor, foi um ano muito bom, né? Nesse sentido aí. Uma produção enxuta, uma demanda forte, valorizando a nossa rouba. Valorizou a rouba, mas mudou o patamar de tudo, né? Mudou o patamar dos insumos. Então, quando a gente olha aí a entrada de bezerro, boi magro, houve um aumento de preços aí na casa de 70%, né? Enquanto o boi gordo aumentou 40%. Aí, quando a gente olha o leite também, a gente teve um ano aí de preços recordes. Recorde no campo, recorde no varejo também. A gente vê aí os índices de inflação. E muito também a demanda puxando. O coronavírus trouxe aí esse auxílio emergencial que o governo disponibilizou para as pessoas, trazendo aí uma leva de pessoas para o mercado. E quando essa classe aí toma conta e recebe renda, as primeiras coisas que ela vem comprar é alimento, alimento básico. E a gente viu isso muito no leite, a gente viu também no consumo de carne. Falando da DSM, também foi um ano muito importante. A gente esteve muito perto dos nossos clientes. Embora a gente não conseguisse mais fisicamente, a gente conseguiu implantar aí um modelo que, via internet, a gente conseguiu chegar até eles, chegar até todos. Fizemos lançamentos online, muitas lives, estando perto aí do cliente. Então, foi um ano muito interessante também. E eu gostaria de aproveitar e parabenizar esse produtor aí, porque, de fato, a gente viu o quanto o trabalho fez a diferença, o quanto essa cadeia teve que se articular dentro desse ano para proporcionar que a logística funcionasse, que tudo funcionasse para entregar esse produto aí para o consumidor final. Então, a gente inicia esse ano continuando falando para o produtor aí. Tem a gestão, tem um bom manejo e tem uma boa nutrição no seu rebanho, que só assim você vai ter sucesso. Com certeza. Acho que para 2021, essa daí é a mensagem mais importante. É contem aí com a nossa equipe de campo, eles têm um trabalho aí extraordinário, eles conseguem ajudar, eles têm muita bagagem aí para oferecer ao produtor e para ajudar nessa gestão também. Então, olhar para dentro da sua fazenda, olhar o que você está produzindo ali e, com isso, fazer aí as suas contas para ver em que momento você está, né? E quais as perspectivas para o setor para esse ano de 2021? Para 2021, a gente espera um ano aí com alguns desafios, mas também um ano muito interessante para a pecuária. Se a gente for ver, a gente tem pensado em uma rouba que vai continuar firme em 2021, muito por conta que ainda a gente está nesse ciclo pecuário aí de restrição de oferta. A gente vê as exportações sendo novamente um mote. É o ano da China aí novamente, é a primeira economia relevante que está saindo bem de toda essa crise, que já teve crescimento em 2020 e que vai ter crescimento em 2021 também. Então, isso é muito importante. Do lado do mercado interno, há certas dúvidas que a gente precisa ficar de olho, né? Quando a gente começou lá em 2020 com essa crise, a gente tinha uma expectativa de que o PIB do Brasil caísse menos 8. E não, né? A expectativa final é que ele caia menos 4 e que esse ano ele tenha um crescimento por volta de 3,5. Para o leite, a incerteza realmente é, a gente só tem no mercado interno. Então, de fato, a gente tem que ficar de olho nisso. Uma das certezas que a gente tem para 2021 é que os preços dos grãos vão continuar em patamares altos. Então, é muito necessário, de novo, fazer gestão aí para conseguir lidar com tudo nisso e sair desse ano de 2021 melhor ainda do que a gente entrou. Fabiana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Qualquer informação relevante que você tiver, estamos aqui à disposição para recebê-la. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu fico à disposição sempre que precisar, só chamar, estou por aqui. Eu fico à disposição sempre que precisar,